Houve um baile lá no interior Uma delas mais se destacava Os rapazes tiravam as outras E aquela mais linda sobrava Eu que sempre gostei do que é bom A morena eu tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim O gaiteiro parava e tocava E eu firme dançando com ela Insistindo pra me responder Só sorria e ficava mais bela Já que a moça não me respondia Comecei a dançar apertado Digo agora ela estrela comigo E ela sempre de bico calado Disse a ela uma coisa bem feia Ela agora vai ter que estilar Igulou mais ainda o rostinho E ela fazia ha-ha-ha-ha-ha Igulou mais ainda o rostinho E ela fazia ha-ha-ha-ha-ha-ha Pelas tantas eu desconfiei Para o lado peguei espiar Todo mundo dançando me olhava E faziam ha-ha-ha-ha-ha-ha Eu pensei é por eu ser estranho Que o povo está rindo de mim Não dei bola aos três da madrugada O gaiteiro no baile deu fim Disse a ela eu te levo pra casa Minha mão começou a apertar Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha-ha-ha-ha-ha Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Os pais dela saíram na frente, eu com ela saí mais atrás Pela estrada madrugada escura, nessa hora o que a gente não faz Quando os velhos pra trás não olhavam, me arriscavam e lhe davam um beijinho Eu puxava a conversa com ela, e ficava falando sozinho Nós chegamos na porta da casa, e aí é que eu fui me acordar Deu sinal que era surda e muda, e ainda fez a ha 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 Deu sinal que era surda e muda, e ainda fez a ha 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 Eu ali estou me lembrando do bom compadre que eu tinha Valente como o diabo, pior que galo guerrinha Quando o compadre puxava sua faca da Bahia Até a própria polícia prometia, mas não vinha Encontrou um morador lá do rio Cavacaí E na costa desse rio, ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia uma cobra sucuri E aquela cobra fazia todo o pescador fugir E eu contei pro meu compadre, ele garrou, pegou a rir Convidou pra nós ir lá, e eu já me arrependi Pra ele não ir pra vencer, eu fui obrigado a ir Lá na costa desse rio, veio a cobra sucuri Nós chegamos na barranca, eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra, meu compadre também viu A água fez uma onda, na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo, deu uns quatro ou cinco filhos Catuaba com amendoim Meu compadre vendo a cobra, já foi largando as tamancas Deu um jeitinho no corpo, e da sua faca arranca A cobra veio piando, veio subindo a barranca E eu também já fui subindo num pé de figueira branca Lá de cima eu tava vendo como o homem se desdobra Aí vi que meu compadre tinha destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho, foi fazendo uma manobra Que em vez da cobra comer ele, ele é quem comeu a cobra Depois da cobra comida, meu compadre embrabeceu Olhou para mim e disse, o que foi que tu correu Ora, ora, meu compadre, tu bem sabes quem sou eu Eu tava louco de medo da cobra que tu comeu Eu me chamo pega-pega, desses que pega na roupa Tenho raiva de quem bate, prego velho sem estopa Quem desafia comigo já sabe que não é sopa Eu me chamo gruda-gruda, dessas que gruda no fole E agarro o tigre e a unha, abre a boca e não me engole Comigo quem desafia já sabe que não é mole Já sabe que não é mole, veja que moça teimosa Então pula pro terreiro que eu vou te tirar a prosa Sou pega-pega que pega até num botão de rosa Até num botão de rosa, vá pegar lá no inferno Olha que eu sou gruda-gruda e vou grudar no teu terno Te atiro dentro do poço e já tem charque pro inverno Já tem charque pro inverno, não me ofenda, gruda-gruda Eu hoje vou te vencer com três galinhos de arruda Quem o pega-pega, pensa e lá pro meu rancho se muda Lá pro teu rancho se muda, bicho é quem mora no mato Quem gosta de rancho é queijo, quem gosta de queijo é rato Fica morando sozinho, dando mama pro teu gato Dando mama pro meu gato, ela já ficou bravinha Vem cá que o teu pega-pega, voa mais que andorinha Te levo lá pro meu rancho pra ser a minha gatinha Pra ser a tua gatinha, gatinha é a tua avó Deus me livre de eu morar no teu rancho de cipó A gruda, gruda, não gruda, nesse cara de coió Nesse cara de coió, mais um pega-pega-pega Minha gatinha no colo, no meu rancho de macega Juras que não me quer bem, ou vai querer ficar cega Ou vai querer ficar cega, cega eu não fico não Será que eu vou grudar, nas unhas desse gatão O diabo é que esses gatos, dormem dentro do fogão Dorme dentro do fogão, eu sou um gato pra frente Vou comprar um apartamento, numa cidade decente Eu não diz que a gruda, gruda, ia grudar no meu dente Pega, pega e gruda, gruda, ficarão mesmo grudados Um me enroda do outro, e não dorme separados Miau, eu te dou um vestido Que cor? Amarelo? Eu rasgo Acabou o desafio, desculpe, muito obrigado Nos bons tempos de mocinho, eu trabalhei com boiada O meu patrão se chamava Joaquim da Cunha Lousada Eu tinha meus quinze anos, veja que vida pesada Mas nunca no meu trabalho, deixei um boi na estrada Um dia o patrão mandou, e buscaram uma boiada Na costa do rio do peixe, ali fizemos a pousada Maximiliano era o chefe, avisou a pionada Que na fazenda, três ponte, tinha uma festa famada Gato água com amendoim Gato água com amendoim Quando chegamos na festa, uma linda moça eu vi Tinha um rostinho corado, dentinho da cor de mafi Eu fiquei gostando dela, e ela gostando de mim Me convidou pra fugir, por esse mundo sem fim Eu fui e disse pra ela, menina volta pra trás Não vai deixar pai e mãe, para fugir com o rapaz Saímos por esse mundo, e os teus pais não te ver mais Isso é loucura menina, é coisa que não se faz Ela sorriu e me disse, pois ter medo não carece Nós tanto, nós dois judinhos, noites escuras clarecem Tu te deita nos meus braços, acorda quando amanhece Dois amores desencontrados, quando não mata, emagrece Música Eu tenho uma moreninha, um lindo brotinho, conto pra vocês Por causa de um cabeludo, já escondi ela até no xadrez Um deles muito intrometido, quis conquistar ela, proposta ele fez Eu apelei pra algum, saravá pra ti, puto com três vezes Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Nesse dia ela saiu na rua, passou cabeludo a duzentos por hora Trapou o seu calhambeque, saiu do asfalto, derrapou lá fora Tirou o cabelo dos olhos, disse pro meu broto, é uma brasa mora Meu santo baixou ali, saravá pra ti, puto com vai embora Música Eu tenho ciúme dela, porque a moreninha é gostosa demais Um velho de setenta anos, viu meu brotinho, quis bancar o rapaz A dez por hora na sua lambreta, é uma brasa fria que não queima mais Chamei algum ligeirinho, saravá velhinho, vovô não dá mais A moreninha ginga a cinturinha, quando ela passa todos ficam olhando Até o guarda lá da sinaleira, erro seu controle, fica só manjando Ela me vê, corre pro meu lado, todos ciumados, ficam criticando Carrego ela pra casa, eu também sou brasa, que ainda está queimando Música Quem não conhece o caminhoneiro amigo, que sem temer o perigo, vai repontando o progresso Rei do volante, predestinado ao transporte, Deus que te dê muita sorte, na partida e no regresso Caminhoneiro amigo, subindo serra e cochilha Cruzando vila e cidade, sentindo saudade da sua família Caminhoneiro amigo, subindo serra e cochilha Catoaba com amendoim Caminhoneiro de olhar muito profundo, tem duas casas no mundo, uma fica e outra anda Essa que anda, é o caminhão que ele tem Na que fica mora alguém, que no seu coração manda Caminhoneiro amigo, valente homem da estrada Ele zombando da morte, fazendo transporte, sem medo de nada Caminhoneiro amigo, valente homem da estrada Ele zombando da morte, fazendo transporte, sem medo de nada A madrugada vem apontando distante Com ela o rei do volante, vem retornando pro lar Sua família, que ele ama e lhe quer bem Mas sabe que ele não tem hora certa pra chegar Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo, subindo e descendo, partindo e chegando Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo, subindo e chegando Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Vem cá linda moreninha, eu nasci pra lhe amar Quero com todo carinho, meu amor lhe declarar Que surpresa tão bonita, recebeu meu coração Eu também o amo muito, aceito a declaração Ai, 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 ai Te dei o primeiro beijo Nossos lábios se encontraram Cheios de amor e desejo Ai, 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 ai A lua sentiu ciúme Do nosso primeiro beijo Que nos pôs de mau costume Pedi licença ao seu pai Fiz a primeira visita Parece que aquele dia Você ficou mais bonita Recordo que aquele dia Pus um beijo do floreado Pra sentar a primeira vez Perto do meu namorado Ai, ai, ai Na sala um buquê de flor Jogando perfume em nós Deliciando o nosso amor Ai, ai, ai A meia-noite chegou Os namorados se apartam Eu chorei, você chorou Catuaba com amendoim Meu bem, os meses passaram Até que um par de aliança Veio enfeitar nossos dedos Me dando mais esperança Meu amor foi alegria Eu sorria, eu chorava Era a noiva mais feliz Meu coração palpitava Ai, ai, ai Aos olhos de nossos pais Quanta alegria, meu bem Não esquecemos jamais Ai, ai, ai Nossa festa de noivado Naquele dia Deixamos O casamento Marcado Na igreja de São João O padre disse uma coisa Estão unidos pra sempre Você ficou minha esposa Na verdade Nossa senhora Nossa feliz união Pra sempre lhe dei a chave Que abriu meu coração Ai, ai, ai A história de dois amores Deus deu você para mim Como deu perfume as flores Ai, ai, ai Agora é só escutando O prêmio do casamento Lá no berzinho chorando Lá no berzinho chorando Me conheci numa casinha pequenina Muito modesta O assoalho era de chão Entre as paredes Sua amiga era a pobreza Era tão pouca a migalha do seu pão Lhe dei a mão Melhorei a sua vida Já eras linda Mas bonita ainda ficou Só eu não sei Se foi por pena Ou por amor Que esse infeliz da miséria lhe tirou Com sacrifício Eu lhe trouxe pra cidade E o meu pão que era maior Eu reparti Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Meu coração que pertencia para outra Busquei de volta e também lhe ofereci Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Seu coração você também me presenteou Me enganou, você mentiu que era só meu Há poucos dias lhe encontrei com outro dono Do coração que você me ofereceu Eu lutei Eu briguei por seu amor Pra defender-lhe da miséria outra vez Me defendi Mas fiquei dali pra cá Desiludido com tudo que você fez Ultimamente nós vivemos só brigando Você provoca a nossa separação Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Não vá pensar que a vida só tem uma escada Essa que sobe e subi que você conhece Desconfiei do seu amor Não lhe mostrei A outra escada que na vida a gente desce Depois que desce a escada do castigo É muito tarde para se arrepender Aí se vê que a vida não vale nada Não vale nada mas vale a pena viver Embora eu sofro sinto muito a falta sua Me mande embora vou agora é natural Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde ela sempre paga mal Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde ela sempre paga mal Música 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 Música